E aí, pessoal? Esse vídeo aqui é para falar de um assunto que está em alta no momento. Afinal de contas, a Bíblia é um livro suficiente? A Bíblia precisa ser atualizada? Eu vou falar a minha opinião sobre o assunto e espero que ela possa edificar a sua vida e passar, como sempre, algum ensinamento, algum princípio que possa te ajudar. Eu creio que a Bíblia, como livro, como base de fé, é completamente o suficiente. Não é necessário um novo livro, não é necessário uma nova revelação para que venha a servir de base para a nossa fé. Como alicerce, as escrituras são suficientes, plenamente suficientes. Mas olhando num todo, eu não posso afirmar que a Bíblia, por si só, seja suficiente, porque ela é um alicerce. Uma casa ainda precisa de colunas, paredes. É necessário algo acontecer. Então, a palavra tem que ser viva em nós. Então, ela precisa produzir frutos, precisa produzir obras. É necessário que eu faça algo. É necessário que eu coloque ela em prática. É necessário que eu viva essa palavra. Então, é necessário que a gente viva a palavra e que a gente siga a palavra e que dê frutos. Ela precisa transceder. Ela não é só letra. Tem mais para ser praticada. Então, é como uma casa. O alicerce é suficiente para sustentar uma casa? É suficiente. Mas é necessário ainda a gente continuar essa casa. É necessário a gente continuar essa obra. Então, nesse ponto, as escrituras se encaixam aí. Nesse lugar. A gente precisa atualizar as escrituras. Essa questão ficou um pouco em alta. Eu acho que a galera foi muito pesada com o pastor que deu essa frase aí e tal. Eu acho que ele não se expressou da melhor forma possível. Ele deixou uma questão no ar para ser debatida. Eu não concordo muito com esse posicionamento, com essa forma dele ter feito isso. Mas, no fundo, ele não falou nada de mais. Por quê? A Bíblia precisa ser atualizada? A igreja faz isso o tempo inteiro. A igreja atualiza as escrituras o tempo inteiro. Ninguém tem seguido a Bíblia de forma literal. Quantas comunidades que você conhece que guardam o sábado? Poucas guardam o sábado. Quantas comunidades que você conhece que proíbe as pessoas de comer carne de porco? Ou então, mas Leandro, mas isso daí é do Antigo Testamento. Então, quantas comunidades que você conhece que as mulheres vão para a igreja com um véu? Porque é isso que está lá na Carta de Coríntios. Que a mulher deve colocar um véu quando estiver na igreja. Isso ninguém segue literalmente. Então, a igreja, por si só, tem atualizado as escrituras. E ela não segue as coisas literalmente. Nesse sentido, então, todo mundo acaba, de alguma forma, atualizando a Bíblia, interpretando ela e seguindo algo ou não. E aí que está a questão. A minha discordância com o pastor que falou isso não está com a frase de você atualizar a Bíblia. A igreja tem feito isso constantemente. A minha questão, para mim, o erro está na forma, no critério que a gente usa para interpretar as escrituras. E aí vira uma coisa que a igreja ficou mestre em ser incoerente nessa interpretação. E aí que mora o problema. Por quê? Porque a gente vai escolhendo qual versículo, qual a doutrina a gente quer, como se fosse um salve-service. Ah, isso aqui eu quero para mim. Então, isso aqui eu vou interpretar desse jeito. Ah, não. Isso aqui não serve. Eu não quero. Ah, isso aqui eu não quero. E para cada texto, para cada doutrina, as pessoas, os teólogos vão criando um critério diferente. Então, ela usa um critério para uma coisa e no outro momento ela usa um outro critério. Por quê? Porque não convém a ela aquela verdade. E aí que está o problema. E o que eu gostaria de dividir com você? É um critério. A gente precisa ter um critério. Porque senão vira uma bagunça, vira uma confusão na mente das pessoas que elas já não sabem mais o que pode e o que não pode. Ah, eu tenho que guardar o sábado? Ah, eu tenho que botar véu? Eu não tenho que botar véu? Vão ter diversos debates sobre isso e vão continuar discordando sobre isso, sobre vários temas. Mas o que eu acho importante é que cada irmão, cada pessoa tenha o mesmo critério. O que não pode é a gente mudar o critério de acordo com a vontade do nosso coração. E como é que eu vejo? Qual é a dica? Qual é a palavra que eu quero dividir com você? Leandro, como é que você interpreta as escrituras? Qual é o critério que você usa? Bem, eu parto primeiro sempre de dois princípios que eu acho que é importante. Qualquer pessoa que quer ler a Bíblia e quer compreender ela, eu creio que ela tem que partir de dois princípios para buscar as verdades do Evangelho, buscar as verdades da Palavra. Primeiro, ter um coração rendido, dobrado a Deus. Você não pode ler a Bíblia com a vontade que ela confirme aquilo que você pensa. Você tem que ir nas escrituras para que ela diga a você o que você deve ou não fazer. Não é você ir buscando uma verdade para agradar o seu coração. Então, você tem que estar aberto a ser confrontado, aberto a ficar, talvez, confuso, a ficar meio perdido. Você não pode ler as escrituras com guardas, né? Você não pode ler as escrituras de um jeito onde você quer que ela se molde a você. E não você não quer que ela se molde. Então, o seu coração tem que estar rendido, totalmente aberto. Essa é a primeira base que eu tenho quando eu vou ler e tentar descobrir algo nas escrituras e tentar entender algo na interpretação bíblica para mim. E outro ponto que a gente precisa entender, as escrituras são diversos livros, né? É um conjunto de livros, é muito texto. Mas, está tudo basicamente, a doutrina cristã, ela está amarrada. Os pontos, eles se juntam. Então, muitas das vezes, você tem várias formas de falar a mesma coisa. Então, quando você pega um texto e você quer entender se aquilo é verdade ou não, você precisa usar a própria palavra para explicar a palavra. Você não tem que pegar a verdade desse tempo. Você não tem que pegar o meio, a modernidade. Não, a própria palavra vai explicar a palavra. Então, você tem um texto que você quer saber se aquilo é para você hoje ou não. Você tem que se perguntar, qual é o outro texto que fala disso? O que a Bíblia fala sobre esse tema em outro lugar? Então, a palavra vai explicando a própria palavra e ela vai se ligando, né? Ela vai se amarrando. Todas essas verdades, elas não são um fio solto. Toda doutrina bíblica, ela precisa estar interligada e amarrada. Se é um fio solto, você pode falar, opa, não entendi. Isso ficou meio confuso. Não tenho tanta convicção nisso, porque isso me parece um fio solto. Não compreendi. Então, assim, a doutrina bíblica, ela é amarrada. Ela precisa se auto-explicar. Partindo desses dois primeiros pontos, eu procuro também fazer três perguntas sobre aquilo que eu estou lendo. Eu me pergunto o seguinte, quem é que está falando isso? Quem que escreveu isso? Quem está dizendo isso? Em qual contexto isso está sendo falado? E para quem isso está sendo falado? A partir desses pontos, eu vou pedindo para o Senhor ministrar ao meu coração o que Ele quer que eu entenda daquela história, daquele mandamento. Então, por exemplo, você pega... Vamos botar um exemplo aqui, o texto que eu falei lá do véu. Não vou me aprofundar nisso. Mas você pega um texto lá. Quem escreveu? Foi Paulo. Beleza. Em que circunstância ele escreveu? Ah, ele escreveu uma carta onde ele deve ter ouvido problemas ou recebido esses problemas por escrito que estava acontecendo lá em Coríntios. Então, ele vem apresentando uma solução para aquela igreja. Esse é o contexto. Para quem era essa carta para a igreja de Coríntios? Voltando lá no ponto inicial. Eu tenho algum texto, algum ponto, algum princípio que fala sobre essa questão do uso de véu em algum outro lugar das escrituras, dessa recomendação, não, não tenho. Então, tá, beleza. Então, isso provavelmente era uma coisa específica para aquela comunidade. Eu não vou botar isso em prática hoje. Essa é a minha forma de analisar. Só que não é a minha forma de analisar só esse texto. É a minha forma de analisar todos os textos. Então, quando eu olho, por exemplo, Jesus falando acerca do divórcio, eu vou lá olhar o texto lá em Marcos 10. Eu vou lá, quem é que falou isso? Falou que foi Jesus. Opa, foi Jesus que falou. Já tem um peso. Para mim vai ter sempre um peso maior. Foi Jesus que falou, já vou botar isso. Caraca, Jesus falou. Tá, beleza. Para quem ele falou? Em qual contexto? Ele falou respondendo religiosos sobre a questão do divórcio. Ele falou num contexto onde ele volta na criação. Ele vem lá na criação do mundo porque Deus fez homem e mulher junto aos dois, uma só carne. Então, não separe aquilo que Deus uniu e vai falando acerca do divórcio. Vai falando quem se casa novamente comete adutério e tal. E essa verdade, a partir dessa interpretação, eu vou entender. Bom, ele falou basicamente uma mensagem para todos que estavam vindo e ele estava falando com o religioso. Eu entendo que ele não queria, nesse momento, criar uma nova lei, mas nos ensinar o princípio, a essência da lei. E, de fato, Deus não curte o divórcio. Vai ter vários textos falando disso também na Bíblia. Então, eu não posso pegar porque eu estou insatisfeito com o meu casamento ou conheço alguém que está sendo infeliz, mas que não teve nenhum tipo de adutério. É uma situação muito simplória que eles não estão conseguindo se dar bem, não estão casando. Então, fala, ah, o importante é ser feliz, você para. Eu não posso agora anular essa verdade porque nós estamos num tempo novo. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu não consigo, eu não posso interpretar desse jeito. Esse aqui é um assunto, assim, extenso, né? Para falar desse tema e divórcio, não sei o que lá. Mas eu não quero que você se atente a essa questão. Eu quero que você se atente a questão da interpretação. O que eu quero falar para você? Tenha sempre a mesma forma de interpretar as escrituras. Porque não é isso que eu vejo aí. O que eu vejo é muitas pessoas que têm conhecimento. Então, elas pegam um texto, quando elas leem lá sobre o divórcio, e elas estão a fim de se divorciar, elas falam, isso não serve para mim para os dias de hoje. Hoje os dias são modernos. Não era bem isso que Jesus queria dizer, então elas descartam. E elas pegam outros textos e falam, não, isso aqui é para os dias de hoje. Já não, esse texto aqui de Malaquias falando sobre o dízimo e tal, não, isso aqui tem que aplicar hoje. E elas vão escolhendo de acordo com a necessidade que elas têm no coração. Não tem um critério igual. Isso é um veneno para a alma. Isso vai deixar as pessoas perdidas. Porque começa a escolher aquilo que vai crer ou não. Eu preciso ser coerente, interpretar da mesma forma. Tudo que eu leio, eu não posso escolher. Ah, não, esse versículo aqui está falando sobre o estrangeiro, sobre o pobre, sobre o necessitado. E isso não é mais para hoje. Ah, não, isso aqui está falando sobre prosperidade, sobre domínio. Então, isso não é assim. Não é um fast food de escolher. Você precisa ter o mesmo critério de interpretação e aplicar ele com o seu coração rendido, dobrado. Quando você faz isso, você precisa aceitar algumas verdades que podem acontecer. Ao ler qualquer texto, você precisa entender que Jesus mesmo falou que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então, se eu creio nisso, isso também tem que estar junto comigo quando eu estou lendo as Escrituras. Eu preciso acreditar que o Espírito Santo é capaz de me ensinar todas as coisas. Então, diante de uma situação que eu estou lendo, de um texto, e eu estou buscando conhecer a verdade, eu preciso estar aberto a três coisas que podem acontecer. Uma, eu posso estar convicto que aquela palavra é para ser aplicada hoje. Eu posso estar convicto que ela é para ser aplicada de forma literal. Eu posso estar convicto que a essência dela é para ser aplicada de forma literal. Que ela revela não exatamente o que está dizendo, como Jesus fala. Se o teu olho te faz pecar, arranque o olho. Então, eu posso entender... Não, aqui Jesus não quer exatamente que eu arranque o olho, mas Ele quer que eu entenda que eu preciso ser uma pessoa radical com o pecado. Você entende que a palavra tem que ser seguida. Não é exatamente literal, mas ela tem que ser seguida. Você entende a essência, né? Quando você vê lá, tem a questão... Eu não posso trabalhar no sábado. Não, eu entendo que existe o princípio do descanso. Eu entendo que a Bíblia revela um princípio do descanso onde eu não posso só trabalhar, que eu preciso parar para descansar. Então, eu aprendi dessa forma. Então, assim, você tem essa opção. Você pegou o princípio e aplicou. Ou você, na sua interpretação, chegou à conclusão que não, é que isso aqui é para ser praticado de forma literal. Ou você viu que isso daqui não é para esse tempo, essa questão aqui do véu não é para isso. Eu não vou botar isso em prática. Você tem essas opções que o Senhor pode levar você a acreditar. E você tem uma também, que é não saber a resposta. Você pode chegar num texto e falar assim, não sei. Não compreendi, não sei exatamente o que o Senhor quer. Eu tenho dúvida e eu estou orando a Deus para Ele que me confirme no coração qual é a verdade dEle. E Ele não está me respondendo. Por que não está respondendo? Porque provavelmente, para Ele, esse assunto que você está preocupado, para Ele não é tão importante. Talvez Ele tenha outras coisas mais importantes que Ele quer te falar, que Ele quer te revelar, que Ele quer te responder. E essa sua dúvida, essa sua inquietação, Ele não quer te responder isso agora. Então, siga para a próxima. Então, se permita também ter dúvida. É melhor a gente ter dúvida sobre algo do que ter uma falsa convicção. Então, se permita ter dúvida. Deus é um Deus misterioso, muitas das vezes. Ele não quer revelar tudo para a gente. Então, se permita ter dúvida. E, fechando, cara, tenha sempre o mesmo critério de interpretação. Busque, eu citei aqui o meu critério, a forma que eu busco interpretar. Mas, o mais importante de você entender esse critério é você ter o seu critério. Você tem que olhar para si e falar, eu estou interpretando tudo igual ou eu estou fazendo uma seleção. Ah, isso aqui é legal. Não, não, isso aqui não serve. Não, tem que ter o mesmo critério. Deixe o mesmo critério. Se é um critério que eu tenho, foi esse que eu passei para você. Mas, eu acho importante você ter o mesmo critério. Senão, vira uma bagunça a nossa mente, a nossa fé, por essa falta de critério. Então, siga pessoas, caminha pessoas, preste atenção em pessoas que elas aplicam o mesmo critério de interpretação bíblica. Elas não usam esse tipo de fast food. O critério é o que é o tempo, é esse tempo moderno, isso serve para hoje, isso não serve. Cara, fuja disso. Tenha o mesmo critério de interpretação. Se permita também ter dúvidas e não ter convicções sobre coisas que você ainda não tem, deixe o Espírito Santo gerar essa convicção no seu coração durante esse tempo de interpretação das Escrituras. e que a gente vem entender que o Espírito vai se renovando, mas a base, a Bíblia, ela é a nossa alicerce. Não tem como a gente fugir disso. Ela é a base da nossa fé. Não tem como construir nada fora desse alicerce. Tudo que o Senhor tem construído, tudo que Jesus construiu quando Ele veio à Terra, foi sobre o alicerce da Palavra, foi sobre o alicerce do que Deus já estava fazendo. E nós, como igreja, só estamos continuando a construir sobre o mesmo alicerce que vem continuar sendo assim. Esse é o caminho para a gente continuar se aproximando de Deus e crescendo em Deus. Tá bom? Que essa palavra, minha doida e minha simples, possa ter abençoado a sua vida. E abração.